Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha, que desenvolvimento fantástico nós estamos tendo aqui. Vamos trabalhar hoje genética, as heranças sexuais, as determinações do sexo e como essas características sexuais se comportam, beleza? Roda essa vinheta e vem comigo! É isso aí galera, vamos trabalhar firme e continuando o nosso projeto maravilhoso que é desenvolver a biologia com você. Galera, a classificação dos cromossomos é o principal ponto para a gente aqui. A maioria das características que nós trabalhamos até agora são todas características autossômicas. Meu bem, o que é característica autossômica? São características comuns tanto para homem quanto para mulher. Ah, então quer dizer que toda característica que for semelhante para homem e para mulher é autossômica? Calma aí, segura. Eu gosto de colocar uma palavrinha aqui muito importante chamada de normalmente. Por quê? Existem características que de fato são comuns para homem e para mulher. Por exemplo, formação de cabelo, do nariz, da boca, não sei o que, algumas enzimas. Esses carinhas aí, hormônios, são comuns. Então, são localizados normalmente em cromossomos autossômicos, até porque tem um número muito maior, beleza, tranquilo isso, assim como as sexuais que determinam características exclusivas ou de homens ou de mulheres. Mas, e eles só tem um par sexual. Só que a gente não pode dizer assim, ah, todas elas. Por quê? Por exemplo, eu vou dizer uma característica e você diz, poxa, é comum para homem e para mulher? Autossômica. É só tem homem, só tem mulher? Beleza, sexual. Vamos lá? Vamos embora. Primeiro, formação do nariz. Autossômico ou sexual? Homem e mulher. Autossômica. Muito bem. Desenvolvimento do testículo? Sexual. Muito bem. Formação dos olhos? Autossômica. Formação do ovário? Sexual. Formação do seio? Muito bem. Sexual. E a fartura do seio? Você é mulher que tem seio? Esse é o problema. Olha lá. A fartura, tamanho do seio, é relacionada a um gene sexual. Menino. Não. Autossômico. Sexual é a formação do seio. Perfeito. É um gene autossômico. Como assim, Bilbil? O homem, ele pode até ter o gene para a fartura do seio. Autossômico, sendo uma característica dominante para ele. Mas ele não tem o gene que determina a formação do seio. Então, quer dizer que esse gene de fartura só vai se expressar se o gene de formação do seio vai aparecer. Ah, então calma aí. Isso explica algumas mulheres que têm o seio pequeno, mas a filha tem o seio grande. Aí você olha para sua mãe e fala, gente, como é que tu não tem e eu tenho? A culpa é do seu pai. Deu para entender a parada? Foi ou não? Tranquilo. Mas não se manifestou no seu pai. Por quê? Porque ele não desenvolve o seio. Show? Beleza? Perfeito. Então, por isso que é importante você saber que normalmente as características comuns para homem e para mulher autossômico. Enquanto que normalmente as características ligadas ao sexo, exclusivas, né? Exclusivas de um para o outro, relacionadas aí aos cromossomos sexuais. Só que, todo mundo sabe que a nossa determinação sexual ocorre por dois cromossomos, o X e o Y, mas nem todas as espécies são assim. Como assim, viu, viu? Existem sistemas de determinação sexual. O nosso, todo mundo conhece, XY. A mulher é XX e o homem XY. Nesse caso, o homem é o heterossegoto. O homem é que tem o cromossomo diferente. Lembre-se que, no caso da mulher, um desses cromossomos X é inativado, formando uma estrutura chamada de corpúsculo de bar. O que é o corpúsculo de bar? O corpúsculo de bar nada mais é do que o atrofiamento ou a inativação de um desses cromossomos aqui. Beleza? Só que, cuidado com o detalhe. Cuidado com o detalhe. Antigamente, a gente dizia assim, ah, esse cromossomo inativado só funciona um. Beleza? Era isso que a gente observava. Poxa, ele estava condensado, não funciona. É assim que a gente aprende. Cromossomo condensado, ele não funciona. Perfeito. Só que existe uma síndrome na nossa determinação sexual chamada de síndrome de Turner, onde o indivíduo só tem um cromossomo sexual e esse cromossomo é o X. Só tem ele. Não tem o segundo X e nem o Y. Beleza? Se fosse para considerar o corpúsculo de bar totalmente inativado, sem funcionar, o cara com síndrome de Turner, ou a pessoa com síndrome de Turner, seria uma mulher normal. Você entende isso comigo? Entende assim? Porque se ela não tem, se não tem, ou ele está inativado, vai dar no mesmo. E é aí que a gente percebeu, não, é diferente. Durante a síndrome, ou quem tem, apresenta essa síndrome, apresenta algumas características femininas atrofiadas. Então, quer dizer que mesmo inativado, o corpúsculo de bar tem a sua importância. Beleza, galera? Tranquilo? Mas, para determinação do sexo, a gente tem isso. XX e XY. Para o homem, ele só é um homem por causa de um cromossomo. Tem noção disso? É. Tem um genezinho no cromossomo Y chamado de SRY. Esse gene SRY, ele determina a ativação de um outro gene chamado de TSF, que é o fator estimulante de testículo. Aí sim o testículo vai ser desenvolvido. Desenvolvendo o testículo, produz testosterona e produzindo testosterona, determinação das características masculinas. Minha, não é por causa de um gene só. É, por causa de um gene só que a gente é homem. Foi ou não? Beleza? E esse carinha aqui, XY, X0, o que é que acontece? Quando a fêmea XX e quando o macho X0, é como se fosse a síndrome de Tânia que eu falei. Ele só tem um cromossomo sexual, mas nesse caso, isso é o normal para eles. O macho vai ser haploide, como por exemplo em abelhas, o zangão, a fêmea sozinha, por meio de um processo chamado de partenogênese, ela desenvolve o ovário dela, forma o macho para depois ela copular com o macho. Entendeu a parada? Então, a fêmea, ela forma o macho a partir de um ovo haploide, um óvulo haploide. Beleza? Então, a fêmea homozigótica e o macho, ele é haploide. Beleza isso? Tranquilo? O sistema ZW, ele apresenta a fêmea como heterozigótica e o macho como homozigótico. Biu, biu? É a mesma coisa que o da gente, sim, só que com a letra diferente, em parte. Para a gente se limitar aqui, eu quero que você lembre que ela, ZW, é a fêmea e o ZZ seria o macho. O macho, perfeito, só que olha a diferença, quem é o heterozigoto? A fêmea. E quem é o homozigoto? O macho. Menino. E por que eu não botei XY? Botava XY, só que a mulher ia ser o XY e o homem XX. Não ia confundir a cabeça? Ah, já está confundindo. Não, não pode. Olha aqui, ZW, para e pensa. Espera aí, XY já é certo, tu sabe. Esse aí não precisa tu falar mais nada. Já sabe. O outro é o ZW e é o contrário. Pronto. Foi ou não? O que seria heterozigoto no homem para a gente XY, lá é a mulher ZW. Foi ou não? Perfeito. E o sistema Z0 é a mesma coisa que o X0. Só que agora o macho é que é o homozigoto. E a fêmea é que é o haploide. Deu para entender a parada? Tranquilo, só tem um cromossomo sexual. Perfeito. Bilbil, isso cai muito. Olha, cai muito não. Cai muito não. Vamos ser bem sinceros. Cai muito não. Mas quando cai, cai relacionado ao sistema X0, porque ele é muito comum em relação às abelhas por conta da partenogênese ou o ZW. Beleza? Ou o ZW. Fechado? Agora a gente vai trabalhar um firme aqui. Aqui a gente vai trabalhar firme, porque aqui cai. Eu vou me limitar aos cromossomos sexuais humanos. Que você já sabe que nós temos o cromossomo Y e o cromossomo X. Não é assim? Ué, Bilbil, mas eu achava que o X era um X e o Y era um Y. Não. Não é. A gente representa XY porque o nosso cromossomo, quando duplicar, vai ficar assim. E esse carinha, quando duplicar, fica assim. E o outro lá? Ele fica assim. É essa parte aqui com o mesmo tamanho e aqui com o tamanho menor. Aí funciona como se não tivesse um bracinho. Sei lá. Mas o cara disse que parece um Y ou porque está faltando um pedacinho do X, né? Aí é o Y. O Y não falta um pedacinho do X aqui? Beleza? É como se aqui estivesse faltando esse pedaço aqui. E aí esses dois cromossomos, embora homólogos, eles apresentam... São regiões diferentes. A gente chama aqui, essa parte aqui, que tem o mesmo tamanho, os mesmos genes, de região o quê? Homóloga. Já essa região aqui, está vendo que o X tem um braço maior do que o Y, chamada de região heteróloga ou não homóloga. Beleza? Qual é a diferença? É que aqui existem genes que são exclusivos para o homem. Por isso que a gente chama de heranças restritas ou restritas ao sexo. Por exemplo, a hipertricose auricular. Hipertricose auricular é cabelo na orelha. Só homem pode ter isso. Então, Alfredão, se você olhar para o seu pai, para o seu avô, paterno, avô paterno, e eles têm cabelo na orelha, aguarde, sua hora vai chegar. Eita, desmantelo. Não é não? Aquele cabelinho que vai crescendo na orelha. Aí você vai cortar o cabelo, vai cortar o cabeceiro, corta a orelha também. A orelha não, o cabelo da orelha, para e tal, para não ficar fechado, desenvolvendo muito. Tranquilo isso? Então, restrita ao sexo. E a mulher não pode ter não? Não, porque ela é ligada só a essa região aqui e a mulher não tem isso. Beleza? A menina já está assim, graças a Deus. Foi? Já não basta o buço, não é meninas? O buço, que aí tem gente que já quer tirar. Foi? Então, está aqui heranças restritas ao sexo. Bilbil, e quando é nessa região aqui? A gente chama de heranças influenciadas pelo sexo, ou parcialmente ligadas ao sexo. Como assim, Bilbil? Como é que ela é parcialmente ligada ao sexo? Por quê? Dependendo do sexo que o indivíduo tiver, se for homem ou se for mulher, o comportamento, a expressividade da característica varia. O exemplo é a calvície. A calvície, ela é muito comum no homem. Por quê? Olha aqui o quadro. Se o homem for sexão, sexão ou sexão, sexinho, ele é calvo. Para ele não ser calvo, ele tem que ser o quê? Sexinho, sexinho. Perfeito? Bilbil, o que é calvície? É a queda de cabelo. O carinha tem aquela de buraquinho aqui assim e tal, diminui a produção de cabelo. Bilbil, você é calvo? Não, você acha? Eu sou careca por opção. E o que é isso aqui? Essas entradinhas, gente? Recentemente eu vi umas fotos minhas antigas, meu cabelo vinha aqui, fechadinho. Mas eu levei uma queda, aí arranhou aqui, nunca mais cresceu. Não é calvície, não. Foi a queda. Foi. Deu para entender a parada? Agora a mulher, a mulher, ela é calva se ela for assim, sexão, sexão. Qualquer outra combinação, ela é não calva. Ué, Bilbil, mulher calva, mulher com entrada. A calvície na mulher se expressa um pouco diferente do homem. Como assim? Na mulher, ela não é que ela vai ter as entradas, mas ela vai ter menos cabelo. Beleza? Cabelo mais fininho, mais ralinho, vai ter menos cabelo. Beleza? Somente isso. Agora, olha isso aqui. Heranças ligadas ao cromossomo X ou ligadas ao sexo. Isso é o que mais cai. Gente, preste atenção aqui para você não errar mais nunca. Existem duas heranças ligadas ao sexo que são características, são eventos característicos, são muito comuns, que são a hemofilia e o daltonismo. Eu vou falar sobre elas primeiro, mas quando a gente for trabalhar a nível de questão, o padrão é o mesmo, só vai mudar a letrinha. Beleza? O que é a hemofilia? Hemofilia nada mais é do que uma doença cujo indivíduo tem probleminhas de coagulação sanguínea. Ele não possui algum fator para o processo da cascata de coagulação. Você lembra que a coagulação sanguínea, quando você sofre uma lesão, um corte que seja, o sangue tem que coagular, não é assim? Para que não perca o sangue todo, obviamente. Então, existe um processo chamado de cascata da coagulação, que é iniciado após a lesão. O cara que tem hemofilia, ele não consegue desenvolver esse processo completamente. Tem dificuldade nesse processo de coagulação. Qual é o maior risco que esse cara sofre? Hemorragia. Por quê? Qualquer pancada, qualquer lesão que ele sofra, pode acontecer de ele perder sangue, perder sangue e morrer por hipovolemia. Menino! É por isso que antes de fazer uma cirurgia, se faz uma bateria de exames. Um dos exames pedidos é o tempo de coagulação do indivíduo. Já pensou se esse cara tem hemofilia? Vamos lá, fazer uma cirurgia. Cortou o cara e o sangue não para de jorrar? Morreu. Deu para entender a parada? Tranquilo? E aí faz a intervenção necessária para que a cirurgia possa ocorrer. Sem causar danos ao rapaz ou à pessoa lá. Beleza? É isso? Tranquilo? Então, a hemofilia é uma doencinha caracterizada por não conseguir coagular o sangue de forma correta. Já o daltonismo, que é o que a gente vai usar como exemplo aqui, é uma doença caracterizada por alterações na pigmentação ou na sensibilidade das terminações nervosas lá na retina. Existem células chamadas de cones e bastonetes na sua retina e elas percebem a luz. Os cones percebem as variações de cor e os bastonetes preto e branco. Então, o probleminha está lá no cone. Eu vou esquecer. Cones e bastonetes. Quem faz... Estava sendo esquecer, mas nunca diga assim. Cones, cores. Cones, cores. Cones, cores. Bastonete preto e branco. Não, nada a ver. Mas cones, cores ficou. Beleza? Aí o bastonete preto e branco. Então, o carinha pode ter a percepção de cores diferente. Lógico, todos nós, todos nós, o que eu enxergo como verde, óbvio, você pode entender como verde aqui também, por exemplo. Mas para mim, a intensidade desse verde pode variar em relação a você. Já viu aquele vídeo ou aquela foto que tem assim de um sapato? Que diz, ah, esse sapato é rosa, é laranja, é verde, não sei o que é você. Oxe, é verde, é o outro. Não, é rosa, não está vendo? Não tem umas variaçõezinhas assim do dourado, sei lá. Existem pigmentações que para algumas pessoas podem refletir de uma forma e para outros de outra. Beleza? Então, falando do daltonismo, a gente pode entender isso. Já percebeu que o semáforo, ele tem esse padrão vermelho, amarelo e verde. Que é amarelo, é laranja. Mas não tem a do meio ali que é o alerta. Beleza? É esse padrão. Já pensou se trocasse? Não, o cara não vai ver que é verde se ele for daltonico. Então, o padrão existe justamente por causa de pessoas daltonicas. O cara que enxerga o verde pode acontecer de ele enxergar o vermelho no daltonismo. E aí ele não entender que é o verde ali, é o vermelho. Se trocar, deu para entender? Então, por isso o padrão, a ordem. Vermelho, amarelo e verde. Fechado? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Outra agora. A gente vai trabalhar em relação aos genótipos desse indivíduo. Como é uma doença ligada ao cromossomo X, o homem só tem um X. Então, se ele for XDzão, Y, ele é normal, não tem daltonismo. E se ele for XDzinho, como é uma característica recessiva, ele é afetado, daltonico. Bilbil, e se fosse hemofilia? Era o H no lugar do D. Era Hzão e Hzinho. Show? E o mesmo esquema, normal e hemofílico. Para a mulher, ela tem dois X. Se ela tem dois X, ela pode ser XDzão, XDzão, sendo normal. XDzão, XDzinho, sendo normal também. Só que ela é portadora do alelo recessivo. Isso quer dizer que ela pode gerar algum descendente daltonico ou hemofílico. Beleza? Dependendo da questão. E aqui, XDzinho, XDzinho, ela vai ser afetada, ela vai ser daltônica. Perfeito? Olha essa questãozinha. Simples. Uma característica importante é que se a gente for fazer isso aqui, a gente já consegue determinar o sexo. Por quê? Não é ligado ao sexo? Olha lá. Se eu juntar aqui, ó. Aqui vai dar o quê? XDzão, XDzão. Vai. XDzão, XDzinho. Aqui, ó. Vai. XDzão, Y. XDzinho, Y. Olha lá. Vê como as perguntas podem ocorrer aqui. A probabilidade desse casal ter um filho daltônico ou hemofílico. Vamos supor o daltônico, que é o que a gente está trabalhando. Daltônico é de um quarto. A possibilidade de ter um filhó, filhó, filhó. Cuidado com isso. As questões, quando ela fala filho ou filha, normalmente ele quer determinar o sexo. Quando ele não quer determinar o sexo, ele fala descendente. Por exemplo, se eu disser aqui, a probabilidade desse casal ter um filhó daltônico, filhó, é isso aqui. Isso aqui é filhar. Qual é a probabilidade de ter um filho daltônico? Um meio. Agora, de ter um descendente daltônico. Aí junta todo mundo. Um quarto. Deu para entender a parada? A questão pode dizer assim, ah, esse casal pode ter filhas daltônicas? Daltônica? Não. No máximo, a filha o quê? Portadora. Deu para entender? Agora, olha a pegadinha. Se o homem for daltônico, se o homem for daltônico e essa mulher aqui é assim, aí sim ele pode ter uma filha daltônica, porque vai juntar o Dzinho daqui com o Dzinho daqui. Agora, se a mulher for daltônica, se a mulher for daltônica, todos os filhos dela vão ser daltônico. Por quê? Olha aqui, se ela for Dzinho, Dzinho, o homem só pode mandar o Y e ela só manda Dzinho. Então, todos os filhos dela serão daltônico. Beleza, galera? Tranquilo isso? Por hoje, a gente encerra aqui essa aula maravilhosa. Agora é contigo. Cai dentro das questões. Trabalha firme para desenvolver cada vez ao máximo. Tamo junto e até a próxima. Por hoje é um K, é um B, é um O. Caboce. Dá o print aí. Tchau. Tchau.